Salve, salve galerinha, começando mais um vídeo aí Aí ó, quem ficou pronto aí ó A nova nozinha aí ficou pronta Motor da nova CB Twister aí ó Firmando pra vocês aqui em detalhes aí TBI de CB300 É... A vazão de ar lá ó, sem solda nenhum no chassi ó Pode olhar o chassi dela aí Intacto aí Só fez uma adaptaçãozinha aqui embaixo aqui ó Tá escura aí, mas tá dando pra vocês verem Que eu não tô com o celular hoje Eu tô com a... A camerazinha, vou pra aulazinho aí ó Firmando por ela aí Na frente foi tirado na carcaça do motor aí ó Pra colocar o pé de aço aí Motorzinho ó, a sonda tá ali Tá faltando só a descarga agora pra finalizar Mas ela já tá com a parte elétrica toda funcionando Pra você ver como é que esse motorzinho ficou no lugar aí Aparecendo que é da moto mesmo É... A bomba de injeção ficou aqui dentro Não dá nem pra ver aí Usou o rodeador de óleo Deixa eu filmar o lado de cá Dá pra mostrar pra vocês Aí ó, as mangueiras passando aqui da... Do combustível Furou o tanque aqui embaixo aqui Pra fazer a ligação aí Tá usando a bomba por fora A bomba tá aqui Eu mostro aí a parte elétrica toda funcionando Ó A farol alto lá Tudo funcionando aí ó Seta funcionando Eu vou dar só uma partida nela Que eu tô aqui dentro da loja aqui É... Tá em expediente ainda Eu vou dar só uma partidinha nela aí Aí Ficou barulhento demais Tá faltando só o escapamento agora aí pra finalizar Assim que finalizar o escapamento dela aí Eu vou pegar ela pra fazer um videozinho aí Fazer um videozinho ela com outra verdinha aí também Pra vocês tirarem uma comparação aí É lógico que ela vai andar na frente aí Mas só pra você sentir a... A força que a motinha tem aí E lembrar vocês aí É... Pra seguir os stories aí Tá tendo stories aqui no YouTube agora No YouTube foi liberado aí o stories e postar a foto Direto eu posto stories e foto aí É... Tem lá no Instagram também É... Tem muita coisa que não sai aqui no YouTube lá Tá lá no meu Instagram lá Só seguir eu lá no Instagram lá Fã 230 lá Dá essa força pra gente lá Em breve vai ter vídeo dessa motinha andando aí E eu vou fazer um video também especial aí da descarga E como vocês veem aí A descarga dela Sai bem no rumo do chassi Vai fazer um trampo aí na descarga aí Vai sair bem... Cabuloso o trampo aí Vai ter que fazer uma curva aí E em breve vocês vão ver esse trampo aí Vou mostrar pra vocês também aí É... A motinha de trilha que tá montando aí também Vai sair uma CRF aí Quando ela estiver prontinha Eu vou mostrar ela no canal também, beleza? Então é isso aí galerinha Se inscreva no canal Deixa o like aí Quem gostou da 99 aí O motorzinho da nova Twister aí Deixa o like aí Que ajuda muito no canal aí E assim que ela tiver com a descarga aí Eu já vou dar uma volta nela Porque não tem nem como andar com ela na rua agora Ela já tá prontinha Já tá andando Vou mostrar a transmissão aqui também Encerrar o vídeo Mas mostra aí a transmissão dela Tem que fazer um trampinho aí Tá com um pião 17 aí Transmissão original Mas assim que tiver com a descarga aí Que der pra andar com ela na rua aí Eu já vou dar um rolezinho nela aí E mostrar pra vocês, beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like aí E acompanha a gente aí nos stories E lá no Instagram, beleza?